O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma sequência de buracos no meio da rua Felicíssimo de Alfonsim, no trecho entre as ruas Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, chamou a atenção de motoristas. Ao menos três buracos foram sinalizados, além de outros que visivelmente estavam se abrindo. Em conversa com nossa equipe, o secretário de obras do município informou que aguarda uma estabilidade do tempo para iniciar o trabalho de reparo em ruas e estradas do município.